O filme traz muito da realidade desse povo que ainda não tem nenhum contato com a sociedade e mostra o quanto que eles precisam do nosso apoio. Porque ao mesmo tempo que eles estão lá lutando para se manter na floresta, a gente percebe o quanto que eles estão vulneráveis. O quanto que se a gente que está aqui não lutar para proteger os direitos dos povos e do meio ambiente, eles podem deixar de existir a qualquer momento. Então acho que o filme mostra muito o nosso papel aqui para poder garantir esses direitos. Inclusive para poder garantir a continuidade desses povos que tiveram essa escolha de manter o seu modo de vida próprio. Acho que ele precisa ser muito bem explorado, muito bem divulgado, porque a sociedade ainda desconhece bastante a realidade indígena. Tanto dos indígenas que já têm contato com a sociedade e principalmente sobre esses que estão aí, que ainda que por opção não querem esse contato. Então é preciso que seja muito divulgado, acho que nas escolas, nos meios de comunicação, em todos os espaços possíveis, porque só olhando, somente vendo ali a forma como a gente vive, o quanto que eles precisam da gente também, é que as pessoas vão se sensibilizar. Obrigado. 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 Obrigado.